Estratégia de queima da Ice Zircon Pretal, a queima de wash. Tempo de pré-secagem, 6 minutos. Temperatura de pré-secagem, 400 graus. Tempo de subida, 6 minutos. Velocidade de subida, muito importante para a zircônia, 25 graus por minuto. Por quê? Para preservar a estrutura de zircônia, tá bom? Então, você vai preservar a estrutura de zircônia, 25 graus por minuto. Temperatura inicial, 500 graus. Temperatura final, 820 graus. A temperatura recomendada da cerâmica, 820 graus. Mas eu vou deixar ele 3 minutos de permanência. Vai fazer com que ela dê uma derretida, né? Vai fazer um derretimento nessa superfície. Onde vai gerar essa união, tá? Beleza? Então, tá ali. Tempo de permanência, 3 minutos de permanência com vácuo total. Não vai soltar vácuo, só vai soltar vácuo no final. Vai descer lentamente a 50 graus. Vai fazer uma têmpera. E aí E aí E aí E aí